Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre os impactos da lei da liberdade econômica nas relações de trabalho. A chamada lei da liberdade econômica que entrou em vigor no dia 20 de setembro foi sancionada pelo presidente da república com a finalidade de reduzir a burocracia nas atividades econômicas e na relação das empresas com seus empregados. O governo espera que as mudanças facilitem e deem mais segurança jurídica aos negócios e estimulem a criação de empregos. E para falar mais sobre esse assunto estão com a gente aqui no estúdio o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Ceará, juiz do trabalho Ronaldo Solano e o advogado Paulo Franco. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. A reforma trabalhista sancionada pelo ex-presidente Michel Temer em 2017 foi apenas uma das que afetaram diretamente os trabalhadores. Utilizando outras reformas, como a eleitoral, o Congresso Brasileiro tem alterado os direitos trabalhistas. A reforma trabalhista do Temer foi promovida pelo Temer, mas era uma reforma que já vinha sendo gestada já fazia algum tempo, foi a maior reforma que nós tivemos na CLT. Essa reforma mudou o direito do trabalho individual, mudou algumas regras de processo do trabalho. A mais recente mudança entrou em vigor no último dia 20 de setembro. A chamada Lei da Liberdade Econômica, avaliada por especialistas como uma mini-reforma trabalhista, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com a justificativa de reduzir a burocracia e dar mais segurança jurídica aos negócios. Mas a que custo? Segundo esse economista, a simplificação da papelada é uma atitude que pode impulsionar os empreendimentos no país. Mas se por um lado o governo tem dado com uma das mãos, tem retirado direitos com a outra. Uma medida que tem mostrado ineficácia até agora em aquecer a economia e o mercado de trabalho. Aquilo que o governo esperava e apregoava como resultado positivo, como resultado proativo que a reforma trabalhista iria desenvolver, não aconteceu. Os dados de população economicamente ativa não melhoraram, os dados da PIA também não melhoraram. A pesquisa de orçamento familiar também não melhorou. Ou seja, evidentemente, se você não consegue resolutividade na questão da crise fiscal brasileira e na melhoria da produtividade, a reforma trabalhista em si não vai resolver o problema de ampliar postos de trabalho e de fazer com que esses postos de trabalho gerem emprego e renda e sejam multiplicador na economia. O Brasil está criando um contraditório. Você vai ter quase o equivalente de pessoa jurídica com pessoa física. Ou seja, você tem um emprego para a pessoa jurídica e o desemprego para o trabalhador. Empresários defendem que tanto a reforma trabalhista quanto a lei da liberdade econômica contribuem para a modernização das relações de trabalho. O problema para o Ministério Público do Trabalho é que apenas o empresário tem se beneficiado da importação de modelos trabalhistas de outros países. Qualquer instituto que seja aplicado no direito estrangeiro, ou nos Estados Unidos, ou na França, ou na Inglaterra, na Espanha, Portugal, seja onde for, que seja importado para nós, para o Brasil, ele precisa ser importado considerando a nossa cultura. Por exemplo, vamos trazer para cá o modelo de jornada de trabalho norte-americano, e que é muito mais fluido do que o nosso. Se formos trazer, precisamos trazer também as suas consequências. Precisamos trazer também o mesmo salário. Precisamos trazer também as mesmas regras de respeito das empresas para com os trabalhadores. Precisamos trazer também algumas contratações por meio de entidades sindicais. O exemplo clássico que nós temos na reforma trabalhista foi do trabalho intermitente. Nos outros países, o trabalho intermitente tem limites. O trabalho intermitente só é permitido em determinadas atividades que realmente exija uma intermitência, e aí acaba sendo bom para empregados e empregadores, porque a legislação estabelece limites e regulamenta a matéria. No nosso caso, a legislação simplesmente estabeleceu o trabalho intermitente, não colocou nenhum limite, e aí na prática as empresas estão contratando trabalhadores de forma intermitente, intermitente, independentemente de atividade ser sazonal ou não. Isto causa precarização. Daí porque esses institutos que são importados do direito estrangeiro, eles precisam ser importados, se for o caso, mas com muita responsabilidade. Hoje o Brasil ocupa péssimas posições em rankings, como o da liberdade econômica. Hoje na centésima quinquagésima posição. Segundo o Banco Mundial, o Brasil até avançou no último ano em relação ao seu ambiente de negócios. Passou da centésima, vigésima quinta posição para a centésima nona. O país vive o dilema do cobertor curto, onde acha que para criar empregos precisa precarizar as relações. Mas para esse economista, se o Brasil quiser se tornar um país moderno, precisa considerar a redução das desigualdades, começando pelas relações de trabalho. O grande desafio da economia é a busca de um equilíbrio paretiano. É buscarmos essas relações de equilíbrio. Quer dizer, se você coloca essas relações difusas e contraditórias, você não vai em busca da cooperação e do entendimento. Não é a minha linha de análise de pensamento. Eu acho que você tem que estimular os agentes econômicos à busca da cooperação. E também estimular mecanismos para que os menos favorecidos possam ter uma razoável relação de igualdade quando dá discussão de direitos e, obviamente, deveres. Doutor Ronaldo, como é que foi recebida essa lei que é chamada de uma mini-reforma trabalhista, não é isso? Veja bem, foi com uma certa surpresa porque a medida provisória que originou essa lei, a medida provisória 881, ela não trazia nada sobre alterações na CLT. Essas alterações foram formuladas na tramitação na Câmara dos Deputados e daí se chamou, passou a se chamar de mini-reforma. Nos deixou um pouco, digamos assim, atônitos porque este não era o objeto original da medida provisória. O objeto da medida provisória originalmente era tratar mais da desburocratização em relação ao serviço público, ou seja, dos órgãos públicos exigirem menos dos empregadores quando eles forem constituir as suas empresas. Ou seja, aquelas atividades mais simples não se exigir autorizações, alvarás, enfim, nas atividades que eles chamavam de baixo risco. E de uma hora para outra, como se chama no jargão popular político, eles colocaram o que se chama jabuti ou contrabando legislativo, que é inserir dentro de uma medida provisória algo que era estranho a ela originalmente. Então, em determinado momento, quando foi inserido isso, a comunidade jurídica, especialmente que atua no direito do trabalho, achou um pouco estranho porque o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento pacificado no sentido de que esses tais jabutis, ou seja, inserir numa medida provisória algo estranho a ela, é inconstitucional, segundo o Supremo. Inobstante isto, há de se reconhecer que há alguns pontos, mesmo que alterar a seleta, que são interessantes, são importantes, sobretudo pontos que desburocratizam, como a utilização da carteira de trabalho eletrônica de forma prioritária, ou seja, excepcionalmente a que você vai ter a física, não altera significativamente as relações de trabalho. Não obstante isso, há outros pontos que nós vamos falar durante o programa que alteram significativamente a relação entre empregado e empregador e isso, ao invés de gerar uma segurança jurídica, nós pensamos que vai gerar, em alguns pontos, na verdade, uma insegurança. Para os advogados, doutor Paulo, como é que ficou essa nova, essa mini-reforma, essa nova lei? A advocacia percebeu, recebeu também atônita a essa inovação legislativa, com muita preocupação, até porque a insegurança jurídica que trazem essas novas legislações, que mudam sem muita discussão, sem discutir, principalmente com os atores envolvidos na relação de trabalho, sejam magistrados, seja a advocacia, seja o Ministério Público do Trabalho. O próprio Ministério do Trabalho não promove essa discussão ampla nessas alterações legislativas. Isso deixa a comunidade jurídica um pouco insegura. Vai acabar tendo que o judiciário sendo instigado a declarar ou não constitucionalidade, ou até mesmo declarar os efeitos dessa legislação que se apresenta. Tudo que se muda traz um novo conceito jurídico que vai necessariamente ter que ser especificado, explicado pelo judiciário. A reforma trabalhista veio também com a promessa da criação de 5 milhões de novos empregos. Isso não aconteceu. A expectativa dessa mini-reforma também é da geração de mais empregos. E também, como é que a gente pode esperar diante do cenário que já vem se considerando? Esse discurso de geração de novos empregos realmente foi utilizado há dois anos atrás com a reforma trabalhista. E agora, esta chamada mini-reforma, o governo sustenta que ela, por si só, gerará em torno de 3 milhões e meio de novos empregos no prazo de 10 anos. O que gera emprego é desenvolvimento econômico. Não é legislação. Não é o fato de você alterar, por exemplo, a carteira de trabalho, não ser mais física e ser, por exemplo, eletrônica, que você vai gerar emprego. Não é o fato de você estabelecer que apenas as empresas que tiveram acima de 20 empregados que vão ter necessidade de ter controle de ponto, que vai gerar emprego. O que gera emprego é desenvolvimento. Uma indústria, ela não vai contratar mais se ela não tiver uma demanda. Um comércio, ela não vai contratar mais empregados se ela não tiver com as suas vendas aquecidas. Portanto, nós entendemos que isso aí é sempre aquele discurso, como foi utilizado agora também na reforma da Previdência, que é vai-se gerar novos empregos. Nós tínhamos uma legislação que eles chamavam arcaica, mas que, alguns anos atrás, no Brasil, nós tínhamos emprego pleno. Então, o problema nunca foi a questão da legislação. Não obstante isso, nós entendemos que é necessário o aperfeiçoamento constante da legislação, seja ela qual for, inclusive a trabalhista. Mas este mote de que ela, por si, só vai gerar emprego, nós não concordamos. Bom, a gente vai fazer uma pausa em volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre os impactos da Lei da Liberdade Econômica nas relações de trabalho. Dr. Paulo, que alterações essa mini-reforma trouxe com relação ao registro de ponto? Bom, a relação mais significativa, eu diria, com relação à Justiça do Trabalho, ao direito do trabalho como um todo, é com relação ao registro de ponto. O aumento de 10 para 20 o número de empregados para que a empresa necessite de fazer o registro do ponto de seus empregados. E esse aumento significativo, ela traz mais uma desinformação ao empregador, porque muitos deles não percebem ou não entendem que, muitas vezes, o fato de fazer o registro do ponto da jornada de trabalho dos seus empregados é algo que pode ajudar esse empregador em uma lide futura, em uma discussão futura onde se venha a questionar se houve ou não trabalho extraordinário, se houve ou não hora extra prestada por esse empregado. A inovação legislativa, na verdade, diz respeito a um número maior de empregados para que a empresa, obrigatoriamente, tenha que ter essa anotação da jornada que está sendo cumprida diariamente. Outro ponto interessante, Camila, sobre esse assunto, é a questão da possibilidade que se criou de estabelecer-se o controle de ponto por exceção. O que seria isso? Normalmente, no sistema convencional, o trabalhador registra o início da sua jornada de trabalho e o término. Por essa previsão do registro por exceção, não se faz normalmente o registro e só se fará quando, eventualmente, o trabalhador fizer, por exemplo, horas extras. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele trabalha de 8 às 17 com uma hora de intervalo. Então, não se registra nada disso, mas no dia que ele, eventualmente, fizer uma hora extra ou, eventualmente, sair mais cedo, é aí que você registraria aquilo que sai do padrão. Essa previsão diz que basta um mero acordo individual. Pode ser por acordo individual entre patrão e empregado, ou pode ser acordo ou convenção coletiva. Quando é acordo e convenção coletiva, tudo bem. Mas o acordo individual é muito difícil que o trabalhador vá dizer que não faz. E, muitas vezes, ele pode estar fazendo horas extras e inibido, sem poder registrar, porque está sendo controlado por exceção e o próprio patrão meio que constrange e não deixa. Então, assim, isto para o mau empregador, digamos assim, é algo que pode facilitar isso. Para os bons empregadores, que eu digo são a maioria, efetivamente, quanto mais controle, melhor. Um mecanismo que protege tanto o empregado como o empregador, porque se, eventualmente, o empregado alega que fez horas extras e você tem o controle, assim que você for demandado em juízo, você leva as cópias do controle de jornada e comprova se houve ou se não houve horas extras. Então, é bom que o empregador fique atento a isso, porque, às vezes, pode ser mais interessante ele manter o controle, embora não obrigatório, por ele ter menos de 20 empregados, mas que vai lhe dar uma segurança maior em caso de, futuramente, haver alguma demanda cobrando horas extras. Importante destacar que a reforma trabalhista, a última reforma trabalhista, ela já trazia essa possibilidade, mas que tinha que ser feita mediante negociação coletiva. E agora não basta o patrão e o empregado decidirem, formalizarem um simples contrato, dizendo que, um simples acordo, dizendo que, a partir de então, vai se fazer somente as exceções. Então, hoje, para o empregador, de repente, se resguardar, é mais interessante continuar fazendo registro. Sim, embora, para alguns, possa parecer que não, mas é muito burocrático. Mas tem essa questão da segurança. O empregador tem que só pesar isso. Se, para ele, não é interessante ter este controle, embora, perante a fiscalização, ele esteja desobrigado. Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é eu estar obrigado por força da fiscalização, e outra coisa é eu me precaver em razão de, eventualmente, ser demandado por um empregado ou um ex-empregado, e eu ter meios de prova ali para evidenciar que, efetivamente, não ocorreu a prestação de horas extraordinárias. Antes, a legislação dizia que era acima de 10 empregados. Ele alterou para acima de 20, a obrigatoriedade do controle de ponta. No entanto, por exemplo, ao trabalhador doméstico, você pode ter apenas um empregado e ser obrigado. E veja que o empregador doméstico, ele não é uma empresa, ele não tem um departamento de pessoal, ele não tem um contador, ele... E, normalmente, o trabalho do empregado doméstico é executado o empregador estando fora. Normalmente, o empregador passa o dia fora e que fica... Parece um paradoxo, um contrasenso. Você que tem apenas um empregado, ser obrigado a manter o controle de jornada dele, e, no entanto, uma empresa só vai ser obrigatório acima de 20. Então, aí fica essa reflexão também em relação a esse assunto. Esse controle pode se dar de diversas formas, não só no livro tradicional, no livro de ponto que se anota, não só no ponto eletrônico mais elaborado, com aqueles sistemas, muitas vezes inviabiliza para muitos empreendedores, para muitos empreendimentos, contratar, comprar, adquirir esse tipo de equipamento, mas hoje já se tem uma possibilidade de sistemas bastante simplificados a um custo módico, inclusive com leitoras de digital vendidas pela internet, algo muito simples, que, antigamente, não se permitia, a fiscalização não aceitava como um meio idôneo. O regulamento que vai ser ainda editado para tratar desse assunto, do que a lei trata, ele vem a trazer aí mais simplicidade nesse tipo de controle, nesse tipo de... quais seriam as opções que os empregadores teriam para fazer esse controle. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre os impactos da lei da liberdade econômica nas relações de trabalho. Doutor Paulo, a carteira de trabalho também vai passar por uma mudança, vai se tornar eletrônica, aí explica um pouquinho para a gente como é que vai funcionar. A regra será a carteira eletrônica, vai ser um mecanismo eletrônico, vai ter o número, esse número da carteira vai ser agora o número do próprio CPF do trabalhador ou da trabalhadora, a exceção será, em algumas situações específicas, que vai ter que continuar sendo emitida a carteira de trabalho no meio físico. Essa foi uma mudança significativa que, ao nosso ver, vai trazer algum tipo de benefício e de facilidade na movimentação entre o registro do trabalhador, as próprias empresas terão mais facilidade de fazer os devidos anotações e registro dos seus empregados. Sem dúvida, essa é uma alteração que, digamos assim, que agrada a todos. Facilita para o empregador e não cria nenhum problema em relação ao empregado. Antes, como era o prazo para se registrar a carteira, o empregador tinha apenas 48 horas. É um prazo que nós reputamos muito exíguo. Às vezes o empregador estava recrutando, selecionando e admitindo de uma só vez centenas de empregados e para ele fazer aquilo em 48 horas era absolutamente impossível. Agora não, a lei alterou esse prazo para cinco dias úteis. Lembrando que esses cinco dias úteis você vai registrar efetivamente o primeiro dia que ele foi admitido. Você não vai registrar a data de admissão como sendo aquela que você está fazendo anotações. Após a assinatura, o empregado, nas 48 horas seguintes, vai ter acesso às suas informações. Ou seja, é algo positivo, desburocratiza, como bem mencionou o doutor Paulo, e cria uma facilidade para todo mundo, até para o empregado também. Porque, de repente, antes ele perdia o seu documento e era uma burocracia muito grande para tirar um novo documento e nesse novo documento não constavam os registros dos empregos anteriores. Agora não, com esta facilidade. Agrada a todos, facilita a obtenção de dados pelo governo e a transmissão pelas empresas e os empregados terão de forma mais transparente todos os seus vínculos de emprego. Essas novas carteiras eletrônicas vão ser a partir de agora ou vai ser uma transição realmente? Todos os trabalhadores passaram a ter o seu registro digital? A regra é que todos passem a ter. Esse meio, digamos assim, passou a ser a prioridade. Excepcionalmente, poderá-se ter a física ainda. Mas, digamos assim, o objetivo maior é que todos migrem para ter de forma eletrônica, que eu diria até que é mais segura para todo mundo. Até porque esse dado, esse número, o número da carteira de trabalho é usado em diversas situações, como no SAC, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do FGTS e diversas situações onde se exige que o trabalhador informe esse número. E o número passando a ser somente o CPF vai demandar, inclusive, que a Caixa Econômica e as demais entidades e empresas que atuam nessa situação alterem os sistemas para que reconheçam tão somente como o número do carteira de trabalho o CPF. Então, vai demandar, inclusive, de um decreto regulamentando a lei, que há a previsão na lei desse decreto que regulamente. Talvez não vai ser de se estranhar se esse decreto vem aí com mais novidades, né? Porque, às vezes, os decretos vão além do que deixam de regulamentar e passam a trazer novidades aí do ponto de vista legal. Bom, que outras mudanças a gente pode citar ainda aqui dentro do programa que essa mini-reforma trouxe? Tem um assunto que, digamos assim, ele vai trazer uma certa celeuma e vai trazer um grande impacto, que é em relação à desconsideração da personalidade jurídica da empresa. O que é isso? Quando a empresa, por exemplo, na Justiça de Trabalho, ela estava devendo, estava no processo, numa fase de execução e não se conseguia localizar nenhum bem desta empresa, fazia-se a desconsideração da personalidade jurídica e ia em cima dos bens dos sócios daquela empresa. Ou seja, não encontrei bem, eu vou nos bens individuais dos sócios, independentemente de ter havido fraude, dólar ou qualquer coisa. Com esta lei aí, ela diz que a desconsideração só poderá ocorrer se houver um desvio de finalidade da empresa ou uma confusão patrimonial. Ou seja, a empresa e a pessoa física estão se confundindo, misturando os seus recursos, de modo que você não sabe o que é de cada um, ou naquela hipótese que ela desvia a finalidade. A empresa foi criada com um determinado objetivo e ela desvia. Nós tememos um pouco sobre como vai se dar a interpretação deste dispositivo, porque o que nós encontramos hoje na Justiça de Trabalho é um número muito grande de ações em que as empresas estão quebradas e que só resta você fazer a desconsideração para ir atrás do patrimônio dos sócios. Com esta alteração, se ela for interpretada tal e qual a sua literalidade, nós teremos uma dificuldade aí, sobretudo naquelas empresas que não estejam mais funcionando ou que estejam sem bens para honrar aquelas suas dívidas. O que vai ser considerado o ato deliberado da fraude ou da intenção de não pagar, de esconder patrimônio, é que vai caber a demonstração que as partes provoquem o judiciário que digam que apontem como está se dando essa fraude. É muito comum se perceber que empresas que durante anos funcionam normalmente com reconhecido sucesso empresarial, mas que não detêm patrimônio algum. Ou seja, todo o patrimônio que seria da empresa vai para nome de sócios, nome de terceiros e isso fica muito claro. E daí é fácil perceber a fraude. Mas em inúmeras outras situações, onde as empresas já deixaram de existir há tempos ou passaram por dificuldades reconhecidas, dificuldades, processos de recuperação judicial ou mesmo de falência, onde já não existe patrimônio suficiente para o montante de dívidas contraídas durante esse período. E muitas vezes aí os sócios se veem tendo o seu patrimônio pessoal garantindo ou fazendo frente a essas execuções, ao pagamento dessas dívidas e muitas delas dívidas trabalhistas. Então só em caso de comprovação de alguma fraude, enfim, vai poder utilizar o patrimônio do sócio. É a diretriz, digamos assim, da lei. Resta saber como é que a jurisprudência vai se comportar ao longo do tempo. Porque nem sempre o judiciário interpreta literalmente a lei. Às vezes ele se analisa, sobretudo diante da Constituição Federal, se há alguma inconstitucionalidade ou não, ou se aquela lei é possível de ser interpretada de uma outra maneira. Enfim, nós, digamos assim, é um ponto aí que também gera uma certa insegurança jurídica, porque é possível que a interpretação literal não seja aquela que vá prevalecer. É possível, só o tempo dirá. Isso porque a regra é uma regra do Código Civil que trazia essa possibilidade. Só que antes da entrada do atual Código Civil em vigor, nós já tínhamos a regra do próprio Código de Defesa do Consumidor, que era muito usado pelos juízes para poder alcançar o patrimônio pessoal dos sócios quando eles estavam ali fraudando a execução trabalhista. Com o passar do tempo, o Código Civil entrou em vigor, trazendo essa possibilidade de forma expressa. E agora a lei da liberdade econômica vem alterando aí. E a alteração era mais severa, mas foi ponderada no correio desse processo legislativo. A alteração ia, de fato, deixar mais difícil ainda a questão. Só quando houvesse dolo. Só quando houvesse dolo. O dolo é um ato deliberado, provado, que ele teve vontade de fazer aquilo. Ou seja, qualquer que fosse a situação de uma quebra por culpa da empresa, ou mesmo qualquer situação que não viesse a ter ali, estaria isenta a possibilidade, aliás, proibida a possibilidade de se fazer a despersonalização. Obrigada pela participação dos senhores. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br No site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Tchau!